Olá meus amigos capixabas, meus amigos de Afonso Clóvis, aqui é o prefeito do Sam Pimenta. Eu venho aqui pedir a vocês apoio para que nesse segundo turno a gente eleja o nosso governador Renato Casagrande. O projeto de continuidade de trabalho é só ele que pode fazer. Então eu estou aqui pedindo apoio a todos vocês. Vamos juntos! Renato Casagrande e Ricardo Ferraz, 40.